Família abençoada, santa paz e Deus a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, gente, hoje é aquele vídeo conversado. Faz tempo que a gente não toma um cafezinho junto, tá? Já deixei meu cafezinho aqui, ó. Eu fui lá ver as meninas, aí eu falei, deixa lá papiar um pouquinho, falar das coisas de Deus, que é tão gostoso. Tem como começar o dia melhor? Não tem, né? Então antes, se você não conhece a nossa família, se você sente alegria, por favor, inscreva-se, ativa o sininho das notificações e fica aqui com a gente, nos trazendo um pouquinho da sua alegria também. Deus preparou hoje, gente, ó, cafezinho fresquinho. Olha o que que tem aqui. Uns queijinhos, ó, já tava comendo, gente, já tá até terminando o queijinho aqui, um queijinho bom, é o que Deus preparou pro meu café da manhã, tá? Lembrando também que no final desse vídeo, eu vou tá mandando beijo e vou falar alguns nomes, tá? As pessoas vivem me pedindo, gente. E às vezes eu faço vídeo, acabo editando e mandando e esqueço dessa parte, tá? Eu vou ser um pouco mais atenta nisso, tá? Mais cuidadosa, tá bom? Toda vez que eu tô conversando com meu esposo, que acontece alguma coisa comigo assim, da parte de Deus, sabe? Algo que eu acho que vai me ajudar e eu posso talvez ajudar o próximo, né? Eu venho aqui e falo pra vocês. Ontem à noite eu tava mexendo no guarda-roupa ali em cima e comecei a ver algumas coisas, porque como vocês sabem, a Valentina, mês que vem, faz um ano de idade. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, gente, porque eu tô sem tripé, tô colocando na mão, tô segurando na mão, por isso que treme um pouquinho, gente. Espera aí, vamos ver se vai parar. Consegui, gente. Vai ficar meio cortado, mas não tem importância não, né? Voltando no que eu tava falando, já faz um ano que eu tive a Valentina e algumas coisas mudaram comigo, né? A gente que é mulher, a gente muda, né? Você virou mãe, minha filha, muda, muda o corpo, muda muita coisa. E há muito tempo eu venho reclamando com meu esposo, né? Porque eu tô gorda, porque nada serve, porque, olha, eu tenho um monte de roupa, mas nada serve pra mim, o que que eu vou fazer, e blá, 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 e conversa vai. Nisso, né, no meio dessa reclamação toda, o Senhor me fez saber assim, o Senhor me trouxe uma parte da Bíblia, na hora, foi assim, automático, me veio uma parte da Bíblia. Eu pensei, meu Deus, eu não tô entendendo. Aí eu falei, Marcia, você sabe onde tá escrito isso e isso? Ela falou, não, fia. Aí eu fui, liguei pra uma amiga, falei assim, Olha, você sabe me dizer onde tá escrito isso e isso? Ela falou, sim, Josué primeiro, né? Aí eu fui, liando a Bíblia, né, ontem à noite, tá? Caiu naquela parte que Deus fala, Josué, né? É, anima-te. E comecei a ler essa parte, e Deus aqui fala muito, anima-te, tem bom ânimo. Quando eu terminei de ler, eu senti no meu coração assim, o que que eu fiz pra mudar essa minha situação? Nada. De que vai adiantar eu ficar reclamando, mas eu não dar nenhum passo pra reverter essa situação? Também não vai adiantar de nada, né? Deus não fala, esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudarei. Então não vai adiantar ficar reclamando. Eu reclamei o ano que passou, e se eu não fizer nada pra mudar essa situação com a força de Deus, eu vou continuar reclamando. Cada vez que a gente reclama, é como se a gente estivesse dando dois passos pra trás. Esse livro maravilhoso, que é bom, a gente sempre tá lembrando, tá? De vez em quando dá uma lida nele, que é bom. A gente aprende muito. E eu falei pro meu esposo assim, Bem, reclamar não vai adiantar não. Agora eu vou começar a correr atrás. E isso serve pra mim e serve pra você também. Porque às vezes a gente tem um problema e a gente só fica reclamando. Né? Ao invés de reclamar, vamos clamar ao dono do ouro e da plata. Né? Vamos orar. Não vai adiantar você ficar reclamando pro seu vizinho, pro seu marido, pro seu filho. Não vai adiantar de nada. Quanto mais a gente reclama, mais as coisas ficam mais longe de nós. Né? E às vezes o Senhor, pra operar na nossa vida, ele precisa trabalhar em nós. Tá bom, minha linda? É isso que eu quis vir aqui conversar com você. Porque é o que tava acontecendo comigo. Às vezes eu reclamava tanto. Toda vez meu esposo chegava e falava assim, fia, vai ali na cidade, compra um, aos pouquinhos, né? Compra uma roupinha, uma açaí, uma blusinha pra você. O que que eu falava? Ah, não. Não vou gastar dinheiro comigo, não. Né? E se de repente eu gasto e as meninas precisam de alguma coisa. E as minhas filhas guardam roupas cheio de roupas que o Senhor prepara. Sapato. Não falta nada. Né? E eu ia deixando. Ah, não. Olha só. Não ia atrás. Não quero reverter a situação, mas ficava reclamando. Tá? E ontem o Senhor me deu um estalo. Eu quero esse ano fazer diferente. Esse ano eu não vou ficar reclamando. Tá? É a mesma coisa contigo, irmã. Ou irmão que tá assistindo esse vídeo. Não fique reclamando. Vá atrás. Né? Vamos começar a dar um passo à frente. Tá? Quanto mais a gente reclama, a gente mais pra trás a gente fica. Então vamos caminhar, marchar, né? Porque assim, às vezes o Senhor faz uma promessa na nossa vida. E a gente sabe que Deus é Deus. Quando Deus fala assim, é sim. Né? A palavra de Deus não volta atrás. Porém, a gente também tem que fazer a nossa parte. O Senhor falou, eu vou te dar. Meu, começa a correr atrás também. Vá buscar. Vá ao encontro daquilo que o Senhor falou que vai trazer na sua vida. Tá? Porque às vezes a gente fica assim, ó. Não é? É como eu tava. Eu tava assim. Bracinho cruzado. Só reclamando. Olha, se passou um ano e eu reclamando. Ah, mas, meu Deus, não tenho roupa. Toda vez que sai, ah, não tenho o que vestir. Ah, tô mal vestida. E meu esposo vai comprar. O que que eu fazia? Ah, não. Não. Eu me viro com o que eu tenho. Tava errado. Eu não podia ter pegado todo esse tempo que eu fiquei reclamando. Quando surgiu a oportunidade. E eu, ah, não. Foi o Senhor falando pra mim. Esforça-te. Tem bom ânimo. Te anima. Vai atrás. Busca. Faça alguma coisa pra reverter essa situação. E isso serve pra nossa vida espiritual também. Não é só na material. Na espiritual também. Às vezes a gente tá passando por uma parte, né? Uma parte espiritual da parte de Deus. Que a gente não vê caminhos, né? Então, busca de Deus a sua resposta. Ora bastante. Tá? Se for preciso, ora uma, duas, três. Bata na porta da misericórdia. Que uma hora, essa porta da misericórdia, ela vai se abrir. E as coisas vão começar a mudar. Tá bom? E é isso que eu queria estar falando pra vocês, gente. Nossa, como Deus faz, né? Deus trabalha de uma forma que a gente nunca espera. E às vezes a gente que tá tardando o operar de Deus na nossa vida. E a gente não percebe. Você vê como que é as coisas? De tanto eu falar aqui, meu cafezinho esfriou. Eu não gosto de tomar café frio, não. Eu gosto do cafezinho bem quentinho. Mas eu queria falar pra você, né? No final desse bate-papo nosso. Leia na sua casa. Josué, capítulo 1. Leia com bastante comunhão. Pra você entender o que Deus tava falando a Josué. Porque serve pra nossa vida também. Tá? Servir como uma alavanca, né? Através dessa palavra, vem um ânimo pra mim fazer as coisas diferentes. Coisa mais linda, gente. Acorda chorando. Gente, agora eu vou aproveitar. Nessa oportunidade. Já vou mandar um beijo aqui. Hoje eu vou mandar um beijo pras amigas da Irmã Jô. Que mora lá em Petrolina. Tá? Eu quero agradecer antes todos vocês que acompanham o nosso canal. Louvado seja Deus. Fico muito contente. Pera, ó. Essa coisinha aqui não quer... Ô, ô, meu fia. Então, vamos lá. Eu quero mandar um beijo. Deixei marcado aqui no caderninho. Pra Irmã Missilene. Pra Cícera. Pra Irmã Sandra. Alessandra. Pra Magali. Pra Silene. E pra Luciana. Todas essas servinhas de Deus moram em Petrolina. Um grande beijo. Deus abençoe por nos acompanhar. Tá? Louvado seja Deus. Essa é uma grande demonstração do amor de Deus na nossa vida. Acabou o nosso bate-papo. Não esquece de deixar o like do amor. Que agora eu vou cuidar dessa coisinha aqui, ó. Sauda a família. Dá tchau pra família, filha. Dá tchau, filha. Dá tchau. Dá tchau. Ih, não quer dar tchau, não. A paz e Deus a todos. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.